Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente fazer esse desenhinho pra um pano de copa, prato, como você chamar na sua região. Vamos ver como ele foi desenvolvido? Eu vou deixar aqui no meu tecido, nessa parte de baixo, 11 cm, passei aqui uma linha reta, usei a régua, né, pra fazer. E vou fazer um desenho aqui pra gente colorir logo mais. Eu vou fazer aqui, vou iniciar aqui, ó, fazer um figo, fazer grande, né? Gente, como que a gente pode tá fazendo isso? Pensa assim, ó, desenha um ovinho. Não é bem um círculo, né? É um ovinho mesmo, ele fica mais assim, apontadinho de um lado e mais arredondadinho do outro. Pensa no ovinho mesmo, tá certo? É bem tranquilo da gente fazer esse desenho. Tem que fazer grande, tanto pra gente ir treinando um pouco aí o desenho... Quanto pra na hora da pintura a gente treinar também de uma forma mais fácil. Quanto maior os detalhes ficam mais fáceis de serem feitos... Olha só, desenhei um ovinho, não foi? Simples, simples. Bota meu tortinho, mas se preocupar muito não com isso não, tá certo? Aí, aqui em cima, eu vou deixar um pedacinho aqui, ó. Bom, vamos dizer que eu divido em quatro partes e deixo uma dela pra lá. Daí, eu venho e faço outro ovinho aqui em cima. Aqui, ó. Deixa eu fazer outro ovinho aqui em cima. Olha, dois, não foi? Dividi em uma, duas, três, uma, duas, três, quatro partes. E deixei uma para baixo e três ficaram pra construir um novo ovinho. Tudo bem ralinho, mas eu acho que tá dando pra você enxergar, não é? É que aqui, gente, eu tô fazendo no meu tecido. Faz aí na sua casa, num papel que você pode fazer mais marcadinho, fica até melhor pra você. Porque depois você pode ir apagando, não é isso? Pronto, tá aqui o meu ovinho, os meus dois, né? Então, eu vou vir aqui fazendo, ó, um contorninho aqui. Aqui assim, deixando uma borda. E vou subir aqui um pouquinho assim, ó, um coraçãozinho. Vamos pensar agora? Olha só, eu fiz um ovinho, eu fiz outro ovinho. E dentro desse segundo, eu fiz um coraçãozinho, deixando uma bordinha assim de menos de um centímetro, aqui, ó. Aí, nessa parte aqui, ó, dessa voltinha aqui do coraçãozinho, eu também vou fazer aqui. E agora, eu já vou aproveitar isso aqui, né? E deixar mais marcadinho, porque aqui já vai ficar prontinho. Aí, você diz, credo, tô entendendo é nada. Falou num figo, veio com um ovo, coração, e não deu em nada, tá, então? Vamos lá, vai dar assim. Aqui, eu vou deixar, olha, essa parte aqui bem, bem redondinha, do jeito que está. O que eu já estou, assim, colocando o grafite mais forte vai ficar, tá bom? Não vai mais apagar, não. Bom, esse coraçãozinho, ele também ficará do jeitinho que ele está aqui. Mas, Aline, sabe que o meu ficou um pouquinho torto? Eu acho que eu deixei um lado mais gordinho, mais magrinho, tem problema não, tá certo? Do mesmo jeito, tá bom? Não tem problema. Aí, você vem aqui, ó, pensa e partilha no meio. Pensa e vem bem aqui no meio mesmo. Pensando aqui, pensando aqui. Aqui, ó, a gente vai só marcar um pouquinho, porque tem muitas sementinhas, né? Dentro de um figo, acho que aqueles trequinhos são as sementinhas. Eu nunca comi uma frutinha dessa, não, só vejo fotos, mas eu penso que seja assim. Mais ou menos assim. Tem muita coisinha aqui dentro. Essa parte aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. E até aqui eu vou subir. Aqui eu vou vir assim. E fez de eu aproveitar a circunferência aqui, eu subi um pouco, não foi? Bom, desço aqui, deixa eu descer até um pouco aqui assim, fechando aqui. Desço aqui, gente, eu vou fazer um cabinho de sustentação. Deixa eu ver se dá pra ver, dá assim? É um cabinho aqui de sustentação. E de apoio aqui. Segurando a fruta. A nossa frutinha. Deixa eu engordar mais meu cabinho, que ele tá muito anêmico, muito fininho, pra sustentar uma fruta tão grande. Tá parecendo minha voz, indo embora. Bom, fica bem assim. Aqui, ó, a gente dá esses risquinhos. Mas isso aqui é só pra marcar, pra embelezar um pouquinho aqui, porque é na pintura que isso vai aparecer, tá bom? E aqui, aqui é aquela parcinha que fica lá de contra, né? O cabinho. Pronto. O nosso, a nossa ideia do nosso fico tortinho é essa, né? É bem tortinho. Eu tô só colocando um pouquinho mais de grafite, pra ser mais gentil, é com você. E você visualizar ainda melhor. Pronto. Temos o nosso figuinho aqui. Aqui eu vou colocar, olha só. Uma uvinha, grandona, um uvão na uvinha. Vou colocar a menorzinha aqui. Todas não precisam ter a mesma dimensão. Vou colocar a outra aqui. E vou colocar, né? Deixa eu colocar uma aqui. E outra aqui, menores. Aqui eu vou marcar mais uma, vindo aqui para trás e vou parando por aqui. Desse outro lado, eu vou trazer uma folhinha. Aqui assim. Por aqui. Aqui. E deixa eu fechar aqui a minha folhinha. Deixa eu crescer ela por aqui assim, ó. E fechar minha folhinha aqui. O centro eu vou fazer mais ou menos por aqui, ó. Para se perder para lá. Porque aqui tá aparecendo a borda, mas aqui não vai estar. Deixa eu trazer vocês para esse lado, para que não fique essa sombra. Estão marcada aqui em cima. Olha só. A nossa folhinha, ela não tem necessariamente que ter a borda muito certinha, tá? Aqui. Aqui a região central. E umas nervuras. E eu vou fazer mais uma folhinha. Fazer ela aqui assim, ó. Isso aqui é uma folhinha. Tá tortinho assim, mas é uma folhinha. Aqui. E vou colocar, né? Um pedacinho dela aqui aparecendo. E aqui. E aqui. E aqui ela tá bem de lado, mas tá aparecendo, né? Um pedacinho desse... Dessa lateral lá do outro lado. Aqui. E aqui. Pronto. Aqui essa folhinha. Pode colocar nervurinha. Eu não só tô enfeitando um pouco na hora da pintura, a gente vê. E daqui, vou tirar só um cabinho. Pronto. Podemos enfeitar, né? Isso aqui com umas flores. Deixa eu colocar a outra aqui. Tá vindo. Dá pra vocês virem, dá sim. Esse espaço ainda dá. E você coloca essas flores onde você quiser. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui, olha. Sabe as sovinhas? Pronto. Então, eu vou colocar aqui também. Deixa eu colocar uma aqui. Deixa eu trazer uma aqui e outra aqui. Pra ficar com cinco pétalas. Fica mais bonitinho, né? E aqui eu vou colocar outra saindo aqui de trás. E aqui dá a entender que tem a outra. Pronto. Mais um cabinho. Esse daqui mais... Mais magrelinho. Assim, mais fininho. Tá só a pontinha. E pronto. 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 Gente, eu vou deixar isso aqui com o grafite bem marcadinho, tá? Pra que a gente visualize direitinho. E volto pra gente ver um todo, tá bom? Olha só, gente. O nosso risquinho de hoje. Nosso trabalhinho aqui todo prontinho. Eu vou deixar disponível aí nas redes sociais. Pra que você possa copiar. Se você não conseguir, pode me pedir no WhatsApp. Que eu envio. Não tem custo nenhum. Pra hoje é isso, tá bom? Logo mais eu volto pra gente colorir. Beijos, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau.